Música 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 Pata E aí, o Ok, o Ok. Fala! Fala tá aqui! O Ok, o Ok! O Ok... o Ok... o Ok... É o Ok... o Ok... O Ok... o Ok... o Ok... Um dia Então vai para o senhor Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia